Bora lá. Tu não vai descer pela escada não Ah, tu vai descer pela escada Com medo de cair Com medo de cair Hum, não tem Com medo de cair Com medo de cair Calão Com medo de cair Tá com medo de cair Na hora que subiu, não tá com medo Vai doer Você que faz isso Ai ai não A marca Vai 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 Vira o pé 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 Vai Vai Vira o pé Obrigado.